Olá, o programa de pós-graduação Estrito Censo em Direito da Regulação da FGV Direito Rio em breve organizará dois eventos para apresentação dos seus cursos de mestrado e de doutorado acadêmico. Essas são excelentes oportunidades para que os interessados possam conhecer melhor a estrutura dos nossos cursos e esclarecer eventuais dúvidas sobre temas como o processo seletivo, disciplinas e horários e a nossa política de concessão de bolsas de estudo. Portanto, participe! Acompanhe nas nossas redes sociais e no nosso site o dia e o horário de realização de cada evento. Muito obrigado!